Hey, hey, hey! Resolvi aparecer aqui pra vocês, tá todo mundo agoniado pra ver o rosto? Gente, já tá um pouco inchado ainda, principalmente a boca ir aqui assim na lateral, tá um pouquinho inchado ainda. Só que vocês terem uma noção, que eu não mudei tanto assim, tá bom? Tô com a mesma cara de antes, só que a gente dá uma melhorada, porque a gente não é obrigado, entendeu? Tô me achando, inclusive, isso que é bonitinha, tô gostando. Mas é só pra vocês verem também como é depois que ele tá desinchando aos poucos, e aí durante a semana vocês vão conseguir ver melhor. Acabou agora, e olha que ela tá inchadinha ainda, tá? Tá um pouquinho anestesiado, mas olha como que já marcou bem a mandíbula, tirou um pouquinho da olheira, olha o narizinho dela também, como que já deu uma empinadinha boa no nariz, olha esse perfil.